Vem mulher, tá buceta enxadona Vem mulher, tá buceta enxadona Minha piroca tá uneca e tá E vai te dar onda 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 Vem mulher, vem mulher Tá buceta enxadona Tá buceta enxadona Tá buceta enxadona Minha piroca tá uneca e tá E vai te dar onda E vai te dar onda E vai te dar onda Olha o neca aqui que ele faz Olha o neca aqui que ele faz Daca a piroca, 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 piroca Por baixo e por cima E tu pede mais E tu pede mais Olha o neca aqui que ele faz Olha o neca aqui que ele faz Daca a piroca, 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 piroca E tu, 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 e tu pede mais E tu, 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 e E vai te dar onda Vem mulher Tá puçá 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 puçê tá inchadora Minha piroca tá o neck e tá E vai te dar onda E vai te dar onda Olha o neck da que que ele faz Daga piraga 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 Piroga por baixo com cima E tu pede mais E tu pede mais E tu pede mais Olha o neck da que que ele faz Daga piraga 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 Piroga por baixo com cima E tu pede mais E tu pede mais Olha o neck da que que ele faz Daga piraga 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 Piroga por baixo com cima E tu pede mais Aqui em Amador Ela desce 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 Desce